Das dunas do deserto da Namíbia, na África, um segredo terrível está começando a emergir. Estes são os restos mortais das vítimas do primeiro campo de extermínio do mundo. Um lugar onde milhares de africanos foram exterminados pelo exército alemão 30 anos antes de os nazistas chegarem ao poder. Estes restos mortais estão esquecidos aqui há mais de 100 anos. Mas este lugar terrível não é o único. Espalhados pelo mundo, existem locais de massacres e genocídios do imperialismo, onde milhões morreram num episódio da história colonial que a Europa sempre prefere esquecer. Essas pessoas foram vítimas da verdade por trás do mito do fardo do homem branco. Ao longo do século XIX, cientistas, escritores e filósofos europeus desenvolveram ideias para justificar os assassinatos em massa da época do império. Essas mesmas teorias continuaram a inspirar alguns dos horrores e da selvageria que iria consumir a Europa no século XX. O século XIX iria terminar com um dos piores crimes do império. Mas ele começou com um grande momento de otimismo. Nos anos de 1830, nas grandes plantations coloniais do Caribe, a Grã-Bretanha preparava-se para acabar com a escravidão. 750 mil escravos, Caribe e afora, iriam ser libertados. E como a Grã-Bretanha se gabava de sua benevolência nacional, presumia-se que os escravos agradecidos iriam se transformar em camponeses, trabalhadores e cristãos. A luta contra a escravidão A luta contra a escravidão Quando a escravidão foi finalmente abolida, houve uma enorme sensação de júbilo e conquista por parte dos abolicionistas. Não esqueçamos que esta era uma campanha de 50 anos, a partir de 1787, envolvendo centenas de milhares de indivíduos britânicos comuns, petições, etc. Então, quando a escravidão foi abolida, os abolicionistas tiveram uma certa sensação de triunfo. Acho que eles também sentiram que aquela pergunta, eu não sou um homem e um irmão, tinha sido respondida. A resposta dos abolicionistas a essa grande questão foi que, embora homens e irmãos, os negros eram homens inferiores e irmãos inferiores. Acho que, naquele momento, a perspectiva dominante era da ordem racial e hierárquica, mas como uma questão de cultura e civilização. Nessa época, com certeza, os abolicionistas não acham que o povo negro seja igual a eles. Acham que, talvez, em algum ponto no futuro, eles possam vir a ser iguais. A missão para elevar os negros e morenos do mundo a um nível supostamente superior dos ingleses brancos não ficaria confinada aos antigos escravos. Esta era para ser a grande tarefa que iria justificar a expansão do Império Britânico. Os abolicionistas satisfizeram o aspecto de sua tutela e de seu controle dos negros por terem lutado e conseguido a liberdade deles. O próximo passo era mandar suas tropas, os missionários, para a África e o Caribe, para terminar o trabalho, por assim dizer. Aqueles eram os pagãos que precisavam ser trazidos para os braços do cristianismo. Essa noção de dar valores e comportamentos civilizados a outro povo é a ideologia em que se baseia o Império. No Império que os missionários e abolicionistas partiram para criar, os povos indígenas iriam ver suas culturas destruídas, suas religiões erradicadas. E mesmo assim, tudo isso parece benigno quando comparado à realidade cruel que se tornou o imperialismo. Por que, durante o século XIX, esse sonho foi gradualmente sobrepujado por outra visão que alegava que as raças escuras não poderiam ser civilizadas e deveriam, em vez disso, ser exterminadas? O fato que iniciou o lento colapso da visão dos missionários aconteceu perto de um pequeno posto avançado do vasto e crescente Império da Grã-Bretanha. Esta é a Tasmânia, na costa sul da Austrália. O que os britânicos fizeram nesta pequena ilha iria repercutir por toda a era vitoriana. Quando os britânicos começaram a colonizar a Tasmânia em 1803, encontraram os antigos povos aborígenes da ilha. Apenas 5 mil indivíduos vivendo em isolamento completo, havia 10 mil anos, à margem do mundo habitável. Os colonizadores viram essas pessoas pelo prisma de ideias trazidas da Europa. Logo houve expressões de nojo e choque pelo modo como os tasmanianos viviam. Para os europeus, parecia que os tasmanianos não tinham cultura, não tinham religião, não tinham um deus. Assim, eles os viram como gente que tinha ficado para trás na história. E também os ligaram a uma ideia muito popular no século XVIII, a da Grande Cadeia do Ser, em que várias raças do gênero humano foram arranjadas em ordem hierárquica, e na qual os tasmanianos eram singularmente selvagens e primitivos. Portanto, podiam ser tratados quase como animais. Os britânicos construíram uma nova capital e colonizaram as áreas rurais ao redor. Terra que por milênios tinha sido o principal campo de caça dos aborígenes. Nesses campos e pastos, longe do controle das autoridades, os colonizadores ficaram livres para desalojar e maltratar os nativos. A partir de 1820, grandes quantidades de terras são tomadas de seus donos e há uma luta enorme entre o povo aborígene e os brancos. Claro que é muito difícil documentar muito da violência dos colonizadores, porque eles sabiam que era contra a lei matar o povo nativo. A eles foi dito que os aborígenes eram súditos britânicos, mas, com certeza, eles revelam em seus diários e suas anotações o desejo de eliminar esse povo. O que ficou conhecido como Guerra Negra foi um conflito oculto. A paisagem em si foi a única testemunha. Os colonizadores britânicos matavam todos os aborígenes que encontravam. Grupos inteiros eram massacrados. Rápidos e violência viraram lugar comum. Os nativos atacavam regularmente os colonizadores para defender desesperadamente sua terra e, enquanto o número de mortes subia, o medo fundia-se com a raiva. Em tais circunstâncias, era muito fácil, nos dois lados, sem dúvida, ver o outro lado como sendo totalmente sub-humano. Não tenho dúvida de que os aborígenes achavam que os europeus não tinham moralidade alguma ou comedimento algum. Igualmente, os europeus passaram rapidamente a ver aquelas pessoas como animais e selvagens. Em uma sociedade racialmente tão dividida, o conflito deriva facilmente para um extremo sentimento de ódio. O número de mortos da Guerra Negra teve implicações apavorantes para os aborígenes tasmanianos. Os britânicos, que chegavam em quantidades cada vez maiores, podiam substituir os mortos, mas os aborígenes, apenas 5 mil indivíduos antes da guerra, não. E, ao fim da década de 1820, eles corriam o risco de ser totalmente aniquilados. O único homem que tinha alguma esperança de que a violência parasse era o governador colonial George Arthur. O governador da Tasmânia é evangélico, conhece o Wilder Force, e está ciente de que o seu futuro e sua reputação dependem, acima de tudo, de como irá lidar com esse problema. No fim dos anos 1820, ele já tinha sido avisado pelo governo britânico de que o rápido declínio do número de aborígenes sugeria que eles podiam acabar sendo exterminados. E que, se isso acontecesse, seria uma mancha indelével na reputação do Império Britânico. Além disso, por implicação, seria desastroso para a sua carreira. O governador Arthur partiu para salvar os aborígenes da violência dos colonizadores e, para convencê-los de suas boas intenções, mandou fazer cartazes que foram afixados em árvores na terra natal aborígene. Os cartazes mostravam uma fantasia de unidade interracial. Falavam da justiça britânica, prometiam igualdade perante a lei. O matador branco de um aborígene seria enforcado. Mas se um aborígene matasse um colonizador, ele seria enforcado. Os cartazes também propagavam a mentira de que os britânicos queriam integrar-se com os nativos. Isso foi uma ficção e um completo fracasso, já que nos campos continuavam as mortes dos dois lados. Após anos de guerrilha, as últimas centenas dos cinco mil nativos originais tinham aprendido a esconder-se no mato. Determinado a salvá-los e determinado a tomar suas terras para a colonização branca, o governador Arthur recorreu a um missionário, George Augustus Robinson. Ele era o líder de um grupo de aborígenes convertidos e tinha sido contratado para ir aos campos buscar os aborígenes remanescentes. Robinson recebeu a mensagem de que o governo queria chegar a algum tipo de acordo, uma negociação, um tratado de paz. Robinson e seus intermediários convenceram os nativos de que eles deveriam ir temporariamente para uma ilha onde seriam cuidados e alimentados e que depois voltariam para a sua terra natal. A ilha chamava-se Flinders e 300 aborígenes tasmanianos recolhidos por Robinson foram transportados para lá. Robinson foi com eles no papel oficial de protetor-chefe dos aborígenes. Foi construído um assentamento completo para eles com casas, terras para cultivar e uma capela. Robinson o chamou de ponto civilização e um artista local foi trazido para pintar os retratos dos últimos tasmanianos. Jeanne tinha sido capturada por Robinson logo após a quase aniquilação de seu povo pelos colonizadores. Um rádio tinha sido chefe até a sua comunidade ser eliminada por um vírus europeu. Outro líder local, Manalarguena, fora atraído para a ilha Flinders com a promessa de que os presos que tinham atacado seu povo seriam levados à justiça. E havia Treganini, cujo marido tinha sido assassinado diante dela. Todos eles tinham visto a sua cultura ser quase extinta. O pouco que restou, Robinson agora procurava apagar, porque ponto civilização não era apenas um assentamento, era essencialmente uma fábrica para transformar os chamados selvagens em cristãos civilizados. Ele acredita que, para ser um cristão bem-sucedido, era preciso se assentar, morar em uma vila. Ele quer mandar as crianças para a escola, quer ensiná-las a arar, semear e torná-las agricultoras. Forçados a adotar um modo de vida estrangeiro e confinados a uma ilha a centenas de quilômetros de casa, os aborígenes começaram a sucumbir a doenças europeias e ao que o médico local chamava de espíritos deprimidos. Eles morrem um a um. Não nascem crianças e deve ter havido um trauma imenso para eles. Um povo que já tinha sido forte e saudável e sofre esse declínio enorme no período de uma geração. George Robinson, o suposto salvador dos aborígenes, ficou reduzido ao planejamento de seus futuros túmulos. Frequentemente, ele chora com os enlutados, se lamenta, está muito comovido com o destino deles, mas depois diz, bem, é melhor morrerem aqui, tendo aprendido a mensagem dos evangelhos do que nos campos assassinados pelos colonizadores. Ele acha um jeito de aliviar a própria consciência para que suas próprias crenças o protejam contra o relato total do que, em parte, era sua responsabilidade. Dos 300 aborígenes atraídos para a ilha Flinders, na metade dos anos 1840, cerca de 260 estavam mortos. Jeanne, Manalarguena e Urardi, todos sucumbiram. Treganine foi uma das poucas sobreviventes. Ela viveu até a velhice. Quando finalmente morreu, em 1876, foi considerada por alguns como a última tasmaniana de sangue puro. Um povo cuja história pode remontar a 10 mil anos tinha sido, num período de apenas uma única vida, quase exterminado. O que aconteceu na Tasmânia estava longe de ser um fato raro. Mundo afora, povos indígenas estavam sendo empurrados para a beira da extinção. No Cabo Sul-Africano, os povos Khoisan foram retirados de suas terras, escravizados e mortos aos milhares por colonizadores britânicos e pelos boyers. As mesmas forças também atacaram os antigos bosquímanos Sã do Kalahari, caçando-os como se fossem animais. Na região, no norte do Canadá, os povos biotuque nativos tinham sido totalmente dizimados pelos europeus. e na América do Sul, guerras de extermínio permitidas pelo governo argentino estavam enrompendo contra os índios pampas. Parecia que, por toda parte, colonizadores brancos estavam destruindo povos indígenas. E nesses mesmos anos, o velho racismo que tinha nascido na era da escravidão começou a ressurgir. Após a abolição, a concorrência dos novos produtores de açúcar começa a minar as outrora poderosas plantações de cana-de-açúcar britânicas e, enquanto suas propriedades apodreciam, os antigos donos de escravos começaram a culpar o povo que os tinha tornado ricos com sua ruína. Quando as plantações caribenhas começam a perder muito dinheiro, eles caíram no estereótipo do negro indolente. Os donos de terras puderam, então, dizer para os abolicionistas e para os britânicos não se derrotados. Agora estamos arruinados porque não temos mais a liberdade de forçar os negros a trabalhar. Essas pessoas são intrinsecamente preguiçosas. Vocês argumentam que eles são seres humanos, homem e irmão, mas na verdade não são. Ainda estão no nível das bestas. Os que argumentaram que a abolição tinha sido um fracasso devido à preguiça e à selvageria dos escravos agora alegavam que a visão cristã de um império civilizador também estava com os dias contados. Pode-se dizer que o impulso moral fugiu do movimento abolicionista. As pessoas viram que aquelas raças não estavam se tornando civilizadas. havia alguma coisa difícil. Elas resistiam. Pareciam não aprender tão rápido quanto se apreciaria a ser mais dóciles. O otimismo cristão sobre a difusão da civilização e a cristianização mundo afora dos povos de cor começou a se esvair. Se as raças não brancas pareciam rejeitar a mensagem dos missionários alguns britânicos começaram a perguntar se eles poderiam chegar a ter alguma civilidade. certas ideias novas sobre raça na Alta Era Vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo de um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820 ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça mas nos anos de 1840 o doutor Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo literatura ciência arte em uma palavra a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para o altar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano o cérebro. Quanto maior o crânio maior o cérebro. O formato do crânio o formato do cérebro. A escola norte-americana de cientistas raciais concluiu que as raças medidas por seus crânios eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia depois na religião e depois na sociedade. De certo modo o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. a vida favorece uma hierarquia de especialistas. Encontramos isso nos mundos vegetal e animal. Há insetos acima de insetos acima de insetos cada um sobrevivendo à custa do outro cada um preenchendo um nicho que o outro não pode ocupar. As pessoas dizia Darwin são do mesmo jeito. Elas são organismos expansivos. Em outras palavras os ingleses são como outros organismos são bem sucedidos porque são bons sem se expandir. Os que viam o colonialismo e a concorrência humana nos termos das teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Herring Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade. A evolução estava em andamento. Fazia avançar os evoluídos mais recentes os evoluídos mais bem sucedidos ou seja os europeus do norte os britânicos. mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico e os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir que quando postos em competição com raças superiores estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte do Pacífico e da África. mundo afora os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico e os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir que quando postos em competição com raças superiores estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte do Pacífico e da África. Mundo afora os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. Em partes do continente australiano os povos do interior pareciam ir pelo mesmo caminho que seus primos da Tasmânia. E na África a luta pelo império tinha trazido o poder da Europa para enfrentar inúmeros povos matando literalmente milhões. Os darwinistas sociais prediziam um futuro no qual essas raças como muitas espécies animais seriam lembradas apenas como curiosidades peças empalhadas em museus antropológicos. O fardo do homem branco e o sonho cristão do imperialismo benigno eram vistos como obsoletos. Os velhos missionários que ainda falavam em igualdade da humanidade de que todos descendiam de Adão e Eva e diziam que a única verdade vinha da Bíblia eram vistos como extraordinariamente antiquados que simplesmente tinham falhado em aceitar o grande pensamento científico da época. Essas teorias raciais não eram aplicadas apenas em novas colônias mas também nas partes antigas do Império. Na história tradicional do imperialismo a Índia britânica representada normalmente como um exemplo do regime imperial benigno. soubemos que o Raja britânico era governado por homens competentes profissionais e sábios homens que trouxeram ordem e prosperidade a uma terra caótica. Mas há um aspecto da história indiana que foi apagado do relato do passado imperial. Na metade dos anos 1870 a grande planície do Deca na Índia foi afetada pelo fenômeno climático que hoje conhecemos como El Nino e em meses milhões de camponeses começaram a morrer de fome. As monções não vieram. As pessoas tinham consumido as reservas alimentares. A Índia estava à beira de uma grande tragédia humana. Na época o vice-rei da Índia Lord Litton estava totalmente absorvido com a que foi provavelmente a maior festa da história do mundo. A celebração da coroação da Rainha Vitória como Imperatriz da Índia. foi um dos maiores banquetes da história, já que forneceu comida e vinho para mais de 60 mil sátrapas, príncipes, colaboradores e amigos do Império Britânico na Índia durante uma longa semana. Enquanto Lord Litton e a elite governante do Harj festejavam em banquetes, milhões morriam lentamente no interior. E o vice-rei justificava a inação com argumentos colhidos nos darwinistas sociais. Esse foi um uso muito, muito grosseiro de uma noção evolutiva darwinista de sobrevivência dos mais aptos, pela qual a fome poderia ser vista, na verdade, como um instrumento do peneiramento darwinista. as pessoas inaptas iriam perecer como resultado disso, e intervir para impedi-las de morrer era quase como interferir numa lei da natureza. O que fez a fome especialmente mortal foi que os britânicos tinham desmantelado sistemas antigos que durante séculos evitavam que a escassez virasse fome. se a monção tivesse sido fraca e houvesse escassez de alimento, muita gente ainda teria bastante, eles podiam ter menos, mas teriam o suficiente porque cultivavam o próprio alimento ou teriam acesso a ele por meio de outros grupos da comunidade que dividiriam com eles. Tudo isso foi eliminado quando os britânicos forçaram os camponeses pobres a cultivar safras mais rentáveis como trigo e arroz para exportação introduzindo os portanto em um mercado global. Nos anos 1870 esse mercado os condenou à morte. Em 1877 milhões de pessoas no sul e no centro da Índia morriam de fome. Em desespero pais vendiam os filhos por restos de comida. Muitos milhares cometeram suicídio e em alguns lugares as pessoas foram forçadas ao canibalismo. E o tempo todo a comida que poderia salvá-las estava empilhada no cais de Madras pronta para ser embarcada para a Grã-Bretanha e para os Estados Unidos. Mas para Lorde Litton isso não era mais do que um subproduto das leis de ferro do darwinismo social. Se lermos as cartas de Lorde Litton o que é surpreendente nelas não é simplesmente a devoção fanática deles ao mercado e as forças do mercado nem a parcimônia e o desejo de gastar o mínimo possível. Mas é enorme calma com que aceitavam o fato de que milhões de indianos iriam morrer. Porque esses indianos acreditam eles eram a parte inútil da população. Os mais pobres dos pobres pessoas condenadas à morte pela natureza. Quando finalmente Litton foi pressionado a agir sua solução provou-se tão mortal quanto a própria fome. Lorde Litton monta seu sistema de assistência que mais parece os campos de concentração nazistas do que alguma coisa que represente qualidade humana decente. antes de tudo há o teste obrigatório. Isto é, ninguém podia ser ajudado o que significa trabalho ou comida a menos de 16 quilômetros da sua residência. É preciso andar e às vezes andar centenas de quilômetros. Dezenas de milhares de pessoas morriam nesse trajeto. Depois elas eram colocadas num trabalho muito pesado quebrar pedras, trabalhar nas ferrovias e eram confinadas em campos sórdidos onde a dieta diária era em termos calóricos menor do que a fornecida para os internos de Buchenwald e outros campos de concentração nazistas. Esses locais viraram literal e simplesmente campos de extermínio e talvez pior de tudo agora as crianças estavam fracas e pequenas demais para fazer o trabalho necessário. Elas tornaram-se as principais vítimas da política cruel de Litton. Oito milhões de indianos morreram de fome nos anos de 1870. Mas eles não foram os únicos famintos no rádio britânico. A fome voltou nos anos de 1880 e 1890. Ao todo, quase 30 milhões de indianos morreram de fome sob o domínio britânico. Uma história retirada dos gloriosos relatos do Raj e dos homens que o governaram. O darwinismo social tinha justificado as políticas dinocidas nas colônias e nos mesmos anos também abasteceu novos medos entre a elite britânica. Medo de outras raças perigosas vivendo em seu seio as classes operárias de suas próprias cidades. Na verdade, raça e classe estão muito próximas uma da outra. Se olharmos os livros sobre raça da época de Darwin, eles sempre falam da raça Cockney, a raça rural inglesa, da raça escocesa. Havia desenhos da cabeça de um membro típico da raça Cockney e essa palavra era usada muito seriamente. Havia mapas de onde viviam as raças criminosas. Havia mapas de onde viviam as raças criminosas. os cientistas raciais e reformadores sociais visitaram prisões para estudar as raças criminosas em primeira mão e entre eles estava o primo de Charles Darwin, Francis Goulton. Goulton estava apavorado com o fato de as raças inferiores estarem se reproduzindo mais rápido do que a classe média. Parecia que a lei de Darwin tinha virado do avesso. Os menos hábitos estavam sobrevivendo. Darwin tinha olhado para trás. De onde tínhamos vindo? Goulton virou o telescópio para o outro lado. Para onde estamos indo? E ele devotou muito do resto de sua vida a ideia de entender o Homo sapiens. Nós, como uma espécie, iam tentar direcionar para onde o Homo sapiens deveria ir para se tornar mais sapiente, mais sábio no futuro, mais gênio e menos do que ele viu. Mais idiota, mais ignorante e mais decadente. E mais decadente. Goulton projetou uma nova ciência de procriação humana seletiva. Ele sonhou em encorajar a classe média a ter mais filhos e inibir a procriação entre as classes inferiores e criminosas. Chamou essa ciência nova de eugenia. Na última década do século XIX, ela foi amplamente respeitada e atraiu uma variedade de adeptos de alto perfil. Muitas das grandes figuras do fim do século XIX e início do século XX estavam incluídas. Gente como George Bernard Shaw, H.G. Wells, Winston Churchill, todos eles eugenistas absolutamente convictos. Nos primeiros anos do século XX, todas as teorias raciais desenvolvidas na era vitoriana, eugenia, darwinismo social e racismo científico, se uniram em um posto avançado esquecido do colonialismo. Esta é a Namíbia, mas no alvorecer do século XX, era a colônia alemã do sudoeste da África e lar de um povo antigo chamado Herero. Em 1904, eles se rebelaram contra a brutalidade da autoridade alemã. O que estava para vir iria prefigurar os piores crimes do século XX. Os alemães cometeram inúmeros massacres e atrocidades, mas não conseguiram caçar e destruir todo o povo Herero na vasta paisagem. E quando os Namas, outro dos povos namíbios, se revoltaram, os alemães se valeram de uma invenção recente, o campo de concentração. Nesses campos, os Hererois e os Namas foram aprisionados e escravizados. Milhares trabalharam até a morte. Outros foram estuprados, agredidos ou simplesmente mortos pelos guardas. O mais infame e mortal dos campos ficava num lugar chamado Ilha Shark. A Ilha Shark foi edificada com o propósito expresso de matar gente. Todo mundo sabia que elas iriam morrer. As pessoas sabiam, os oficiais alemães sabiam. Se eu fosse usar a linguagem do período nazista, então, com certeza, eu iria ver a Ilha Shark como um campo de extermínio. Neste lugar desolado, na ponta mais ao sul da África, 3.500 pessoas foram exterminadas com uma velocidade e uma eficiência que iriam tornar-se a marca do massacre do século XX. Os genocídios na Namíbia de 1904 a 1909 são os precursores do que acontece no período nazista. São os precursores, têm os mesmos sintomas no sentido de que se pode ver a burocratização dos assassinatos em massa. E isso, para mim, é o ponto central. Não é matar por matar, não. É uma combinação entre matança e burocracia. Hoje, a Ilha Shark é um local de acampamento para turistas. Os africanos que congelaram e morreram de fome aqui quase foram apagados da lembrança. Mas, um século depois do genocídio namíbio, o verdadeiro horror do que aconteceu na Ilha Shark está começando a ressurgir. Em um túmulo coletivo recentemente descoberto, estão algumas das vítimas do primeiro genocídio do século XX. A outras vítimas foi negada até a mínima dignidade de um túmulo coletivo. Elas viraram matéria-prima da ciência racial. Seus crânios e até cabeças cortadas foram vendidas para museus da Europa e usadas para provar a inferioridade dos africanos. O comércio de crânios era tão aceito que foi até retratado em um cartão postal. Depois do genocídio, os cientistas raciais alemães continuaram a usar a Namíbia como laboratório de campo e os povos africanos que sobreviveram como cobaias. Em 1908, um eugenista chamado Eugen Fischer viajou para a pequena cidade de Hobots, terra de um povo de herança mista boieria africana que se chamava Reobot Busters. Fischer e seus assistentes passaram meses fotografando, medindo e examinando os habitantes dessa cidade. Repousando nos cofres de um arquivo na Namíbia de hoje, as fichas e fotografias originais de Eugen Fischer continuam como ele as deixou há um século. Elas revelam seus métodos e também suas metas. Aqui, Eugen Fischer alinhou as diferentes fotos lado a lado para tentar identificar aspectos faciais muito específicos, como os olhos ou os narizes. Ele fez isso para tentar mostrar como aspectos faciais africanos muito específicos, como os ossos da face altos e os olhos saltados, que representam os genes africanos, são muito proeminentes e ficam mais proeminentes através das degenerações. Eugen Fischer veio para a Namíbia para provar um ponto básico, o de que essa mistura racial sempre foi ruim e que o gene africano é dominante sobre o gene branco. latino. O trabalho de Fischer em Helbotz selou sua reputação como um dos destacados cientistas raciais alemães. Isso também trouxe a ele o reconhecimento de uma nação que estava, então, experimentando o maior fluxo de imigração que o mundo já tinha visto. Nos primeiros anos do século XX, a constituição étnica dos Estados Unidos estava sendo transformada com a chegada de milhões de imigrantes às grandes cidades. Muitos dos que temiam que essa imigração em massa levasse a uma ampla mistura racial consideravam as ideias da eugenia. A eugenia floresceu, modificou-se e ficou fora de controle quando chegou aos Estados Unidos. A ironia é que o movimento eugênico nos Estados Unidos, que com certeza descendeu diretamente de Goulton, teve a grande vantagem de ter muito dinheiro, uma imensa soma de dinheiro. Parte desse dinheiro foi usada para abrir o escritório de registros de eugenia dirigido pelo infame Charles Davenport. Para defender a saúde e a pureza da raça branca, Davenport e seus seguidores procuraram identificar as classes e as raças nos Estados Unidos que consideravam geneticamente inaptas. identificadas e monitoradas, os cientistas então assumiriam o controle de sua vida e de sua fertilidade. Quando uma pessoa era identificada como de certa classe, isso significava qual escola ela frequentaria, em que cemitério poderia ser enterrada, onde poderia morar. Era uma questão de vida e morte. As leis do casamento estavam consolidadas em dezenas de estados americanos. Estabeleciam que as pessoas não poderiam casar fora de seu grupo. Negros não poderiam casar com brancos. Índios não poderiam casar com negros. Na Virgínia, se alguém casasse com a pessoa errada, ou seja, casamento interracial, eles descasavam, anulavam o casamento. 27 estados aprovaram leis de casamento eugênicas e os eugenistas difundiram sua mensagem usando um novo veículo, o cinema. Seu sangue está manchado pela herança genética. A propaganda pretendia proteger a saúde genética da raça branca. É errado operar para prolongar uma vida inútil. Isso seria conseguido erradicando os inadequados pela esterilização em massa obrigatória. Eles fizeram isso checando os ancestrais, visando as linhagens sanguíneas para a extinção. Isso é eugenia, o esforço para criar uma raça mestra branca, loura, de olhos azuis, eliminando as outras linhagens de sangue, até ficarem apenas eles e as pessoas parecidas com eles. E o importante aqui é que essas pessoas pensavam estar salvando a humanidade. Essas pessoas pensavam ser liberais, reformadoras. Essas pessoas pensavam que eram liberais, reformadores. A Eugenia era um movimento mundial. Na Suécia, um programa oficial esterilizou à força 60 mil pessoas, pacientes mentais e membros das minorias étnicas. Na Grã-Bretanha, a sociedade eugênica recebeu amplo apoio de todo o espectro político. Mas foi na Alemanha que as ideias radicais do movimento eugênico norte-americano encontraram sua plateia mais receptiva. Primeiro, tudo ligado aos Estados Unidos parecia moderno, progressivo, científico, democrático, lógico. Então, devia ser bom. Os Estados Unidos eram o futuro, a força para o futuro. Segundo, acho que muitos eugenistas europeus, incluindo os alemães, gostaram do tom adotado pelos eugenistas americanos, que era muito radical e quase sem bobagens. Eles não usavam eufemismos, diziam exatamente o que queriam dizer. Os norte-americanos forneceram mais do que apenas inspiração. As fundações norte-americanas também financiaram o desenvolvimento da eugenia alemã. Este era o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia e Hereditariedade Humana. Nos anos 30, os homens e mulheres que trabalhavam aqui recebiam doações da fundação norte-americana Rockefeller. E o cientista mais destacado aqui era o homem que fez seu nome na Namíbia, Eugen Fischer. Sob as ordens dos nazistas, Fischer foi autorizada a esterilizar as pessoas racialmente misturadas de Himmelen, na Alemanha, 400 delas crianças. A maioria desses esterilizados pelos nazistas antes de 1939, porém, eram doentes mentais. Mas quando os nazistas iniciaram sua guerra, abandonaram a esterilização em favor da eutanásia adulta, o eufemismo nazista para assassinato. As vítimas desse programa estavam entre as primeiras pessoas mortas por gás pelos nazistas. Mas o programa não estava restrito aos doentes mentais. Quando chegaram ao número-alvo de pacientes mentais que queriam matar, que era por alto 70 mil pessoas, eles o excederam ligeiramente. A primeira coisa que fazem é chamar a SS, que tem um grande número do que eles consideram ser prisioneiros doentes de campos de concentração. Em outras palavras, pessoas que poderiam usar óculos ou ser milpes, ou ter uma perna de madeira, ou coisas assim. E eles os queriam fora do caminho. Então, pegam 15 ou 20 mil pessoas dos campos de concentração e as matam em nome da SS. É mais ou menos como um contrato de trabalho. E aí, quando a SS e outras pessoas decidiram partir para o grande projeto, que era matar a população judia da Europa, e em particular a da Polônia, que é a maior população com que eles se preocupam, essas pessoas se adiantam e dizem Ah, nós podemos fazer isso, já fizemos, temos um registro de que fizemos isso, matamos pessoas. E estes se tornaram os funcionários centrais em todos os grandes campos de concentração. Esses centros de matança eram a segunda rede de campos de concentração e de extermínio na história alemã. Os especialistas em eugenia ou higiene da raça, como os alemães chamavam, estavam envolvidos não só com suas tarefas diárias, mas também com os mais altos níveis de planejamento. Vale lembrarmos que na conferência OneSea, que foi a que armou o plano para a solução final, quase metade das pessoas da mesa tinham doutorado em HD, em higiene da raça ou genética, como diríamos hoje. Há então um elo real entre o plano galtoniano e os horrores que aconteceram na Alemanha. Os especialistas alemães em higiene da raça que se reuniram na Vila OneSea e nos arredores de Berlim sonhavam com o genocídio racial como seus predecessores espirituais, os cientistas raciais e os darwinistas sociais da era do Império. Mas os genocídios coloniais inspirados e justificados pelos teóricos do século XIX tinham sido apagados da história da Europa. Os horrores do campo de termínio da Ilha Shark, a destruição dos aborígenes da Tasmânia, os 30 milhões de indianos vítimas da fome, tudo havia sido esquecido. O apagamento dessa lembrança encoraja a crença de que a violência nazista era uma aberração na história europeia. Embora o próprio Holocausto tenha sido motivado pelo antissemitismo fanático dos nazistas, ele também pode ser visto como parte de uma série histórica contínua mais longa. Uma série que o identifica como uma extensão lógica do racismo científico. mas essa história com os ossos nos desertos da Namíbia recusa-se a ficar enterrada para sempre. Versão Brasileira NG Estúdio NG Estúdio NG Estúdio NG Estúdio NG Estúdio NG Estúdio Obrigado.